Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui, até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio, mas como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val. Você saberá em breve. Segura a minha mão. Pegue o da direita. F***, para lá! Eu fico com o da esquerda. Tá vendo alguém lá em cima? Temos invasores. Mais dois. Você tira com o da esquerda. Bem, eu tô aqui. Lá, vê o abrigo coberto? Está vendo aqueles Corruptores? Concentra, Val. O abrigo tá cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles Corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá pra acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano pra Sona e os leva pra aquele lado duelo. Cuidarei disso. E quando o muro cair, Serei o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Se eu fizer isso na sortina, vai ser bem mais fácil. Olha. Agora só vai. Então já vai ficar escovete. Vamos lá. Vamos lá. V ваш Não estou só. Ouvir alguma coisa. Maldição. Homem caído. Maldição. Lá vamos nós. Maldição. 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 Ela desapareceu! Você vai morrer! Preciso explodir aquela flama depressa. Devo conseguir acertar a flama daqui. Cara! Estou vendo um! Vem aqui! Se esconde! Se esconde! Não podemos sofrer mais baixa! Ai! Estou vendo alguém! Não, não! Ah! Ah! Não! Olha quem tá aqui! 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 Eu vou!